E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí, que você nos ajuda muito quando compartilha. Quer dar uma força maior ainda pro nosso canal? Pix estará rodando aqui embaixo, que é o lojacanaldonegão.com. Meu Deus, Alessandro, demitiram a presidente da Caixa. E essa história de mulheres no governo? Essa é coisa do Bolsonaro. De alguma forma, o Bolsonaro tá impactando nisso daí. Eu aposto que ganha. Pode puxar, peça para Flávio Dino puxar, investigar isso daí. Primeiro foi a Ana Moser. Ana Moser, pixo. Agora, o que o centrão tá fazendo? Não, primeiro não foi a Ana Moser, não. Primeiro foi a do Vaguinho lá, Daniela do Vaguinho. Ah, foram várias, né? Daniela do Vaguinho. Começaram o governo e falou, ó, você vai sentar aqui por quatro meses. E a tal meritocracia, meu anjo? Porque nós estamos falando de uma funcionária de carreira. Que foi subindo dentro da empresa. Mas não o suficiente. E a meritocracia fica onde? Mas quando é assim, tem que construir, conforme você vai subindo, você tem que fechar as portas de trás, pra ninguém te botar de volta. Você tem que travar todas as portas. Você solda as portas conforme você vai, só precisa subir. Não pode descer, não. Parceiro, parceiro, a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o Alex Pins. O Alex Pins, que é consultor imobiliário lá em Tampa Bay, na Flórida. Ele que te mostra todas as curiosidades sobre as casas, mansões lá da Flórida. E, ó, ele tem vídeo novo todas as quintas-feiras. Olha só a quantidade de vídeos que o Alex Pins tem aqui. Só pra entreter você aí, te deixar bem informado, queria pedir pra que você viesse aqui no canal do Alex. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Se você quiser saber mais aí sobre o canal do Alex Pins, o link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E aí, amor? Vamos lá, Alessandro. Vou te falar essa parada aqui, porque todo mundo falou, nossa, cadê? Estão tirando as mulheres, o que está acontecendo? Algumas pessoas vêm em defesa do governo e diz que não, que é o Centrão, que tá o quê, Alessandro? Ah, eu vi essa. Ó, Arthur Lira. A culpa é do Arthur Lira. Olha o que o Arthur Lira tá fazendo. Ó, olha o que o Arthur Lira fez agora. Tirou a mulher da carta. Falei, não, tirou não. Eu ouvi essa ontem, tá ligado? Ai, nossa, você viu, mano? O Arthur Lira, ai, eu vou te falar, viu? Ele tá tipo, comparou o Arthur Lira com o meu nome dele, Eduardo Cunha. Ai, nossa, o Arthur Lira tá tipo o Eduardo Cunha. Aí eu falei, oxe, por quê? Ele falou, nossa, você viu o que ele fez agora? Tirou a mulher lá da Caixa, da Caixa Econômica, pra colocar um dos dele lá. Eu falei, então, mas o Arthur Lira, o presidente não é o Lula? Que negacionismo é esse? É Luiz Inácio Lula da Silva, é o nosso presidente. Nosso presidente. Ó, demitida por Lula, ex-presidente da Caixa, fala em misoginia, não foi nada fácil. Aí ela diz aqui, ó. Deixa eu ler, deixa eu ler. Um artigo. Deixa eu ler. Quer ler esse braço? Aqui, ó. Já daqui, né? É. Não foi fácil ver, não. Não, 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 volta aqui. É só pra gente introduzir aqui o... Em um artigo publicado na internet nessa quinta-feira, dia 26, a agora ex-presidente da Caixa, Rita Serrano, queixou-se das dificuldades para as mulheres ocuparem, abre aspas, espaços de poder. Abre aspas novamente. É preciso pensar em outra forma de fazer política, escreveu Rita, demitida ontem pelo presidente Lula. Porque o presidente da república se chama Lula. O presidente da república não se chama Arthur Lira, se chama Lula. Lula! Lembra? Lula! Não foi fácil ver meu nome exposto durante meses a fio na imprensa, disse ela. Espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia, de que é possível uma empregada... Uma empregada não, uma colaboradora, né? Empregada já tá um termo batido, né? Será que não tem o termo colaborador nas estatais? É, não. Empregada? Ainda é empregado? Empregada não é politicamente correto. Tem um cara que tem um canal no TikTok que ele... Eu vou trazer depois, ele imita um funcionário público, né? Atendimento de um funcionário público. Aí a pessoa... Então, tudo bem. Aí, ó. É desse jeito, ó. O funcionário público, ele é relaxado, ele não tem impressão sobre os ombros. Quer alguns, né? Vou colocar... De que é possível uma empregada de carreira ser presidente de um grande banco e entregar resultados. De que é possível ter um banco público eficiente e íntegro. De que é necessário e urgente pensar em uma forma de fazer política e ter relações humanizadas no trabalho. Como é que você tira uma funcionária de carreira, como ela mesmo diz, e coloca uma indicação política, Alessandro? E aí, como é que fica? Rita permaneceu apenas 10 meses no comando do banco, que será agora comandado pelo economista Carlos Fernandes. Aí você chega na... Eu sou obrigado a procurar quem é o Carlos Fernandes. Você chega pra motivar o funcionário e falar assim, ó, você vai trilhar uma carreira dentro do banco até que você chegue como presidente. E aí, quando você chega, você fica quantos meses, Alessandro? Você leu? 10 meses. Você fica 10 meses e vê um cara que nunca... Acredito que nunca tenha trabalhado na instituição. O Alessandro vai ver aqui o currículo dele e vai lá e toma o... É esse aqui o Carlos... Toma para si. É esse aqui o Carlos Fernandes? Será? Veja aí. Não pode ser. É um cara branco. Se tiver como substituto do... É um homem branco cis. Não, não pode ser. Não pode. O Lula não deve ter feito isso. Esmagando a meritocracia. Pode ser isso. Lula demite presidente da Caixa. Moza, é que dá pra encaixar a meritocracia naquela música do caviar? Nunca... Não, eu sempre falo isso. Pra mim, meritocracia... Eu só ouço falar. Meritocracia é igual caviar. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. É esse aqui o Carlos? Não, esse aqui é o Antônio Vieira. Se ele tiver como substituto... Eu quero saber quem é o Carlos. Coloca substituto de... Cadê o Carlos? Os caras nem sabem quem é o Carlos. Cadê? Não tem uma foto do Carlos. O Elton tá falando que ela não bateu a meta. Ela disse que entregou todos os resultados na matéria. É, então, mano. Entregou. E ela questiona justamente por isso. Porque ela fala que entregou todos os resultados... Ela entregou, irmão. Ela entregou. Todos os resultados pra ela foram colocados. E aí? Mas não é uma questão de mérito, não é uma questão de resultados, não é uma questão de empenho, não é uma questão de qualificação técnica. A gente tá falando de uma indicação política. Eu acredito que ele tenha, o indicado tenha qualificações técnicas, mas não trilhou o caminho que ela trilhou pra ser uma funcionária da instituição, né? E a mulher, né? É igual quando fala assim, a gente tem que trazer alguém de fora pra oxigenar a empresa. Sabe que... O Alessandro fala que você pega o treino e coloca numa função que ele pula várias casinhas. Isso, ele pula várias casinhas. Foi subindo. Ela veio do chão. Ela veio do chão. Sabe que presidente colocou uma porrada de mulher e ainda criou um monte de leis a favor das mulheres? Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Verdade. E esse... Do começo ao final, Tereza Cristina. Do começo ao final. Várias, viu? Entendeu? E esse era justamente o cara que diziam que era misógino. Ai, o misógino saiu, Cleide. O misógino saiu. Ele odeia as mulheres. O Bolsonaro... Olha aí. O Bolsonaro, ele é xingado pela turma Redpil, porque fala que ele fez leis misândricas. Leis que só beneficiavam as mulheres. Criou mais de não sei quantas leis. O Renato Militão mesmo fala isso. O Renato Militão, eu mostrei aqui falando isso também. Mas o Bolsonaro saiu 3-8-ão. Renato, 3-8-ão. Quem é Militão, mano? Sei lá. Ah, tá. Pois tá... Aliado. Aí o Bolsonaro saiu e todo mundo falou que agora a misoginia acabou. Acabou a misoginia com a saída do Bolsonaro. Tá aí. Então tá bom, né, irmão? Então tá bom. Antes de finalizar, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Se liga nele aí. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Fábio Canuto. Esse canal que é baseado nas escrituras, que nada mais é, gente. É muito simples aqui. Ele pega o dia a dia, as coisas que acontecem com você, de bom e de ruim, te mostram como que isso daí tá localizado lá na Bíblia. Quer entender um pouquinho mais o que tá acontecendo com você? O canal do Fábio é o ideal. Peço pra você que, por favor, dê uma chegadinha aqui no canal do Fábio. Faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que ele continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Fábio? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Demorou? É nóis.